Fala meus lindos, como vocês estão? Aqui é o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo E dando continuidade a nossa série de descobertas e curiosidades, nós temos aqui 10 descobertas agora no Sequirão Brabo De coisas que muito possivelmente você não sabia que são bem interessantes dentro do jogo Então, sem muita enrolação, antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscreve aí no canal e vem comigo para o vídeo Você sabia que o jogo mais ou menos mostra como o Sekiro evoluiu durante a nossa jornada? Praticando a gente vai jogando o jogo, a gente vai evoluindo nosso personagem, nosso personagem vai ficando melhor Tanto que ele perde para o Genichiro no começo, mostrando que a gente ainda tem um caminho longo a trilhar e se tornar um melhor samurai Mas olha que detalhe curioso e minucioso A gente consegue perceber que quando o Sekiro vai pegar a espada no primeiro instante, na primeira cutscene do jogo Ele meio que dá uma batidinha com a mão ali e pega a espada de uma forma assim, meio que amadora ou iniciante Amadora não, iniciante, vai Mas lá depois, quando a gente vai novamente reenfrentar o Genichiro A gente consegue perceber que o saque da arma dele está muito diferente, muito mais experiente Mostrando como ele evoluiu como um samurai durante a nossa jornada A gente vai continuar tomando uma surra desse chefe? Vai Mas a gente deu uma evoluída nas nossas habilidades O que é maravilhoso Bem, um dos chefes mais chatinhos do Sekiro, sem dúvida, são aqueles dois macacões lá que a gente encontra Que você tem o macaco macho e a esposa dele Olha que interessante, essa luta, por mais que seja um pouco dificinha Você pode recrutar uma espécie de NPC para te ajudar aqui Pois é, se você usar aquela habilidade que você pode possuir ali, os NPC dos jogos, inimigos Você pode pegar aquele mini boss que fica ali atrás, que é a Shira Hag E colocar ela para lutar junto com você contra os dois macacos E o legal é que essa luta fica um pouco mais tranquila Porque, querendo ou não, é uma distração para você conseguir dividir os macacos de forma mais simples Porque a dificuldade dessa luta é justamente essa Você conseguir aí, né, tirar a atenção de um enquanto você ataca o outro É a peleja mais complicada E é possível fazer isso, é uma espécie de ajuda indireta aí dentro do jogo O único porém é que você tem que ficar renovando ali o Puppetier, né Mas não é algo muito complicado, só você ir para trás da Shira Hag lá e você renova E aí você consegue usar ela como um co-op, uma ajuda dentro dessa boss fight É bem da hora Nós temos ali um dos finais do Sekiro que é o Shura, né No final Shura você derrota a Ema e o próprio Isshin Porém o Genichiro você não derrota Mas o que acontece? Pode passar até de forma um pouco desapercebida por parte do jogador Mas quando você termina de derrotar o Isshin e tal O seu pai, né, o Coruja, ele aparece ali Ele fala, ah, demorou um tempo e tal Mas finalmente conseguimos E aí ele tá carregando uma coisa na mão E depois ele coloca essa coisa assim no chão E a gente não consegue perceber o que é aquilo Só que olha que curioso, né Porque a gente derrotou o Isshin e a Ema Mas acabou faltando de fato o Genichiro, né E aí o Zully the Witch, né Que é um modder que sempre traz muitas curiosidades legais Ele desbloqueou a câmera do jogo Pra gente conseguir ver o que o Coruja está carregando ali E sim, é simplesmente o coco do Genichiro, né Ele coloca ali Mas o jogo não deixa a gente perceber ou olhar isso Isso acontece pelo fato de que Quando a gente estava lutando ali com o Isshin Ele foi lá atrás do Genichiro Simplesmente pra dar continuidade Nas suas ambições, né Então a gente não enfrenta o Genichiro Simplesmente porque ele já foi derrotado Pelo próprio Coruja E o jogo deixa isso bem implícito Voltando pra luta ali dos macacos, né Dos apes Existe meio que uma cenazinha Alternativa disso aqui O que acontece, né Você enfrenta ali o macaco sem cabeça E depois vem a esposa dele E você tem uma luta dupla Geralmente você derrota a esposa primeiro Porque ela tem menos HP Ela é muito mais tranquila E aí você se concentra no macaco macho Porque, né Os movimentos dele são bem mais chatos Só que se você fizer o contrário, né É possível Derrotar o macaco ali branco primeiro Você simplesmente tem uma ceninha Um tanto alternativa Acontece que quando você derrota A fêmea, ela simplesmente fica triste Encolhida no cantinho E desaparece Ela para de lutar com você Instantaneamente Simplesmente porque O marido dela foi de base É até um pouquinho triste Você vê Mas você não fica tão triste Porque, nossa, esse chefe é Filha da mãe demais Mas vai, vai Deu uma leve tristeza no coração Vê ela encolhidinha ali E simplesmente sumindo Porque você derrotou o marido dela primeiro Quando você derrota ela O cara nem liga pra isso Né, mas também Ele já tá sem a cabeça Ele não tá pensando mais no emocional, né Mas é isso aí que acontece Isso aqui é um detalhe muito legal Que eu trouxe num vídeo já De detalhes de jogos gerais, né E vou usar aqui novamente Porque é um detalhe de Sekiro Acontece que o Sekiro Possui olhos do gato E o jogo menciona isso Falando que ele consegue Enxergar no escuro É por isso que quando a gente entra Em locais escuros O negócio clareia, né E a gente não precisa De uma tocha no jogo Mas o jogo pegou bem atenção Aos detalhes Porque quando a gente Entra num local escuro Os olhos do nosso personagem Ele muda um pouco Ele fica realmente Num formato de olho de gato Mostrando que Né, essa habilidade De enxergar no escuro Foi ativada E ele mostra isso No detalhezinho visual O que é um toquezinho Charmoso e muito legal O Kuro é muito preocupado Com o Sekiro Preocupado até demais E acontece uma cena Muito fofinha Por detrás da câmera Que a gente não percebe Logo no primeiro encontro Voltando com aquela luta Lá com o Genichiro Por exemplo Né, tem um momento Que o Kuro tá lá E a gente manda o Kuro Se afastar Pra gente começar a luta Onde a gente vai perder, né Só que Desbloqueando a câmera Descobriram que o Kuro Ele fica preocupado E coloca as mãos No rostinho assim Não sei se é preocupação Ou admiração Pelo lobo Mas é muito fofinho É engraçado demais E é algo que É impossível de ver Nas cutscenes Cara, você tá vendo aí Né, a cutscene original Por exemplo Fica totalmente fora de câmera E eu não sei Se eles iriam reaproveitar Isso aqui de alguma forma Iam usar Tipo, ele meio que espantado Segurando ali o rosto Mas eles fizeram isso E tiraram Da visão do jogador Outra coisa Está relacionado Aos dois chefes Que são muito parecidos Né, esses dois mini bosses Que é a Shira Fuji E a Shira Hagi A Shira Hagi A gente já falou Que a gente pode usar ela Pra ajudar nos macacos, né E a gente tem a Shira Fuji Por exemplo A Shira Fuji A gente consegue usar Ali a Sab Maru E aplica bastante veneno nela Tá, então é uma forma interessante Tá, de você usar De uma forma estratégica Derrotar ela Tá, é um pouco chata Mas o veneno proca bastante E diminui bastante a postura Deste boss aí pra você Mas, por mais que eles sejam Basicamente idênticos A Shira Hagi Você não consegue usar Essa mesma estratégia Da Sab Maru Por que que isso acontece? Pelo fato de que A área que a gente está enfrentando A Shira Hagi Simplesmente é uma área Venenosa E graças a isso Os inimigos E a própria Shira Hagi Fica imune A dano Imune não, né Fica mais forte Mais resistente Ao veneno Simplesmente graças A essa exposição Desta área Isso é uma atenção Um detalhe muito minuciosa Mas Muito legal A gente consegue ver Que não é possível Usar a mesma estratégia Em ambos Minibosses Lá no Castelo A China Você encontra Um item Que serve pra fazer Aquela lança No seu braço Prostéico E Entretanto Esse é um detalhe Que muitos Não percebem Até porque Isso acontece Depois O nome do item Que a gente pega Se chama O chifre quebrado De guiobo A gente pega Depois de lutar Com o guiobo Então a gente acaba Nem Tipo um detalhe Muito pouco Que a gente não vê Né Mas Se a gente for Lutar com o guiobo E prestar atenção De fato O chifre do elmo Dele Está sim Quebrado E por isso Né Que a gente encontra Esse item E na própria descrição Fala né Que foi durante Uma rebelião Tá Que o chifre Acabou sendo Quebrado Do guiobo Existe uma parte Embaixo da água Não sei o que Lá no Hirata State Que você encontra Umas pessoas Que faleceram ali Só que elas faleceram De uma forma peculiar Né Elas estão com a pernitia Pro alto ali E você acha isso Meio estranho Por que isso Mas isso é meio que Uma referência A um próprio filme Japonês cara Intitulado de Inuga Family Família Inuga E que existe Uma cena Que simplesmente Eles encontram Uma pessoa Que faleceu Nesta posição Esquisita E o bizarro É que o lago É fundo Né Eu nunca assisti Esse filme Mas eu confesso Que eu fiquei Curioso Depois de descobrir Essa referência Será que é bom? Porque eu não enchei Nem muita informação Dele na internet E por último Né Nós temos aqueles Carrinhos Que a gente encontra Diversos Ali dentro do jogo Que a gente pode Entrar Por exemplo A gente entra em um Pra poder enfrentar A monja E ir lá Pra aquela área Do dragão Por exemplo Né E isso daí No jogo diz Que é usado Como uma forma De casamento Antigamente Era usado Isso daí De diversas formas Para carregar nobres E tal Mas aqui Ele tem uma coisa Meio Casamento É meio relacionado A casamento Então eles usam Esse carrinho Para carregar a noiva Só que Você já se perguntou Por que diabos Tem isso Perto da cobra Que a gente encontra E o estranho É que ela Simplesmente Não ataca a gente Quando a gente Entra dentro dele Ela meio que só olha ali E é o motivo A abertura Para a gente atacar A cobra Acontece que existe ali Um item que você Dropa de um inimigo Que ele fala Sobre algo Um tanto bizarro Ele fala que Esse local Ele é apropriado Para se oferecer Para a pessoa se oferecer Em casamento Para a grande serpente E para se tornar A noiva da serpente Eles devem entrar Na barriga Da serpente No vale Ou seja Esse é um item Isso é um bizarro De casamento Que você precisa ser Simplesmente engolido Pela serpente E eu acho Que coisa boa Não acontece Aí não É um casamento Com divórcio Embutido Mas é por isso Que quando a gente Entra a serpente Olha com calma Para ver a sua Oferenda Ou seja lá O que for Isso aí E ela para Ela não dá Aquele ataque E aí é aquela abertura Para você dar Aquela espetada Na azeitona É maravilhoso E meus queridos Esse aqui é o vídeo Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esqueça de deixar seu like Se inscreve no canal Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô E até a próxima E até a próxima